O ministro me ligou e me ligou para dizer que quando aconteceu isso ele já estava fora do escritório há algum tempo. Ou seja, que ele não teria nada a ver com o acordo do escritório que tinha sido dele com o governo. Eu não tenho por que desacreditar, ele foi até gentil, porque ele viu uma notinha minha no meu Twitter perguntando se a presidenta sabia desse acordo, desse contrato, quando o indicou. E logo depois ele me ligou para dizer que tinha lido o que alguém tinha falado para ele e que ele não tinha nada a ver com aquele contrato. Ele disse isso e eu não tenho por que suspeitar da palavra dele.